A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, viu o uso de algumas das armas mais mortais já conhecidas pela humanidade. Os europeus entraram na guerra à espera de cargas de cavalaria tradicionais e de infantaria portando baionetas, mas a realidade era muito diferente quando o continente acordou para enfrentar submarinos, metralhadoras, produtos químicos letais e algumas das artilharias mais avançadas já vistas. Cada lado apresentava respostas mais fortes e mais avançadas, desde arame farpado centenário até aviões. Enquanto muitos novos desenvolvimentos foram realizados, a artilharia permaneceu uma das armas mais proeminentes e devastadoras da Primeira Guerra Mundial. Um soldado britânico dá a um prisioneiro alemão ferido um pouco de água para beber durante a Batalha do Sommeim na França. Julho de 1916. A Batalha do Sommeim foi uma enorme batalha travada durante a Primeira Guerra Mundial, com os exércitos do Império Britânico e da França lutando contra as forças da Alemanha. Enfermeiros, atendem soldados canadenses feridos em uma trincheira. Setembro de 1916. Esta foto mostra um soldado desconhecido particularmente famoso, agachado no canto à esquerda sorrindo para a câmera. O estado mental desse homem indicam que ele foi vítima de um choque de guerra. Soldados do exército britânico que foram cegados pelo gás tóxico, ajudando uns aos outros a chegar ao posto para curativos. França, agosto de 1918. Soldados de artilharia da Guarnição Real do Exército Britânico, empurrando um caminhão ferroviário leve cheio de projéteis. 1º de outubro de 1917. Soldados canadenses preparando o almoço na linha de frente, a apenas 50 metros das linhas alemãs, em 1916. Tropas da 26ª Brigada, 9ª Divisão da Escócia, partindo para o campo de batalha lideradas por um flautista. França, 14 de julho de 1916. Um fuzil calibre 13.2 mm antitanque alemão, sendo admirado por alguns soldados canadenses e pela tripulação de um tanque durante a Batalha de Amens. Agosto de 1918. Um hospital canino alemão, tratando cães mensageiros feridos vindos da frente de batalha, em 1918. Oficiais franceses do 257º Regimento de Infantaria, posam para uma foto com suas armas e máscaras de gás, em uma floresta na França em 1916. Um muçulmano fazendo uma oração coletiva com o exército imperial russo, na frente austríaca. Setembro de 1914. O 26º Batalhão Australiano, com um tanque alemão a 7V danificado na França. 14 de julho de 1918. Uma mulher oferece uma flor aos soldados indianos, que lutam em nome do Império Britânico durante marcha na França, em 1916. Aproximadamente 1,3 milhão de soldados indianos serviram na Primeira Guerra Mundial, e mais de 74 mil deles perderam a vida. Cinco soldados australianos de uma brigada de artilharia, passando por uma ponte em um campo de batalha devastado, onde foi palco de várias batalhas e de grande parte da frente ocidental na Bélgica. 9 de outubro de 1917. Um piloto da Força Aérea Real do Reino Unido, com aeronaves 43 Esquadrão prontos para uma patrulha sobre as linhas alemãs. Outubro de 1918. Tropas britânicas da 55ª Divisão Cegas por Gás Lacrimogêneo, apoiando uns dos outros, aguardam tratamento em uma estação de curativos durante uma enorme ofensiva alemã. 10 de abril de 1918. Cozinheiros do 2º Batalhão Australiano, preparando rissóis de carne bovina para o jantar na Bélgica, durante a Primeira Guerra Mundial em 1916. Um pombo-correio, sendo solto de uma escotilha na lateral de um tanque britânico Mark V, do 10º Batalhão Corpo de Tanques, durante a Batalha de Amens na França, em 1918. A tripulação alemã de tanque, posa para a câmera com um tanque britânico Mark IV capturado. Maio de 1918. Tropas britânicas comendo seu jantar de Natal em um buraco feito por bomba. 25 de dezembro de 1916. Soldados britânicos lutando para puxar uma grande arma de artilharia obuseiro, durante a Batalha do Somme, também conhecida como Ofensiva do Somme. França, setembro de 1916. França, setembro de 1916. Soldados do exército britânico, movendo-se em condições devastadas, úmidas e lamacentas durante a Batalha do Somme. Soldados alemães com tanques A7V, fotografados na França a caminho da frente ocidental. Devido ao pequeno número de unidades do tanque A7V produzidas, ele teve pouca influência no curso do conflito. Abril de 1918. Soldados do exército imperial russo, na hora do chá durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917. Soldados australianos, caminhando ao longo de uma ponte em um terreno mamacento. 22 de outubro de 1917. Dois soldados alemães e sua mula, usando máscaras de gás em 1916. Um soldado britânico com a cabeça enfaixada, mostrando para a Câmara os danos causados por estilhaços em seu capacete de aço. Dezembro de 1916. Uma unidade de artilharia alemã avança em terreno acidentado durante a grande ofensiva da Primavera, onde mais de 10 mil cavalos de guerra morreram durante a batalha. Abril de 1918. Tropas de apoio da Primeira Divisão Australiana, caminhando ao longo de uma ponte. Eles formam uma silhueta contra o céu, enquanto passam em direção à linha de frente para socorrer seus camaradas. Outubro de 1917. Tropas do exército alemão, com armas de infantaria na frente ocidental. Uma bateria de canhão de infantaria típica, consistia em quatro canhões com uma tripulação de seis homens por canhão, que é o caso aqui. Agosto de 1918. Soldados americanos celebrando o fim da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro de 1918. Homens do 369 Regimento de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, fotografado no convés de um navio em 12 de fevereiro de 1919, quando retornavam da Europa para Nova York, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Esses homens, são conhecidos por serem um dos primeiros regimentos afro-americanos a servir nas forças expedicionárias americanas durante a Primeira Guerra Mundial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto